Fenda do Biquíni. Uma cidade pacífica, ou será que ela esconde um peixe que está prestes a assurtar? Estes são os mistérios da Fenda do Biquíni. Conheça a Harold, seu típico aventureiro embaixo d'água, apaixonado por moda e funcionário dedicado da montanha roça. Ele pode parecer inofensivo, mas por trás das guelvas pode estar uma bomba pronta para explodir. O que é tão suspeito, você me pergunta? Documento A. O apetite dele. Na Fenda do Biquíni, onde você encontrar comida, você provavelmente vai encontrar o Harold. Ele é só um peixe com fome, certo? Ou será que esta é uma pista para mostrar o quão perigoso ele realmente é? Só olhe para o quanto este cara come. Crabby Supreme with the works, double batter fries, on a stick. Madre Pérola, Harold. Controle-se. Olha eles comendo esse peixe. E que tipo de peixe? Come outro peixe. Nós revelamos que tipo de peixe. O tipo de peixe que é um predador. Não pode ver que ele vai caçar meu dedo? Preste atenção nesses dentes afiados e pontudos. Eles foram feitos para morder mais que hambúrgueres de serif. Uma coisa é certa. Você não quer ficar entre este peixe... ...e sua próxima refeição. E isso nos leva ao... Documento B. Seu temperamento. Quita de cozinhar. A única coisa que é tão forte quanto o seu apetite é seu temperamento incontrolável. Sério mesmo. Este é um peixe muito instável. Não. Não se acorde. Já notou que quando acontece uma briga, o Harold está no meio dela? O que você disse? Punk. Big. Meeky. Clos. Parece que qualquer coisa é gatilho para um surdo. Mas tem uma coisa que o irrita de verdade. Olá, jovens. Um bom dia hoje. Os mais velhos. Eu concordo. Se você tem rugas, há uma boa chance do Harold estar te perseguindo. E ele não tem medo de chamar reforços. Quantas vezes temos que te ensinar essa leitura, velho? Então o Harold é um peixe insano que persegue pobres peixinhos idosos? Para o Magnus Man. Ou será que a verdadeira vítima é o próprio Harold? Você trouxe isso para você, Harold. Eu não fiz, Harold. Sim, você fez, Harold. Harold, eu não fiz. Documento C. As chavinhas legais. Durante a notória perseguição do amigo Bolha. Essa boba tem que ir. Passe a boba! O Harold teve um colapso nervoso quando foi lembrado de seu amigo imaginário de infância. Você não teve um amigo muito especial? Booboo Keys. Nós te amamos! Mas amigos imaginários não são aceitos na penda do biquíni. Pop the bubble! Pop the bubble! Pop the bubble! Então, o que aconteceu com as chavinhas legais? Será que isso está conectado à raiva irracional e incontrolável de Harold? Será que é por isso que ele come de forma tão desenfreada? E será que tudo está ligado à raiva intensa do Harold contra pessoas mais velhas? Bring it on, old man! No final, talvez o caradurão mais famoso da fenda do biquíni seja um grande molenga por dentro que sente falta de sua amiga imaginária. Booboo Keys! Booboo Keys! Booboo Keys! Ou talvez ele só seja insano. Você trouxe isso para você, Harold. Eu não fiz, Harold. Sim, você fez, Harold. Harold, eu não fiz. Talvez nunca descobriremos o que faz essa bomba explodir. Mas uma coisa é certa. Essa bomba vai explodir. E agora um mistério extra da fenda do biquíni. Este é o Gary, o caracol. Você provavelmente reconhece seu casco rosa marcante com um círculo vermelho e pontos azuis. Mas o que é isso? Gary, o que você está fazendo aqui? Um círculo azul e pontos vermelhos? Explique-se, Gary. Este é um Gary impostor? Ou o Gary verdadeiro está escondendo algo? Encontre isso na sessão de perguntas Que mexilhões aconteceu aqui? Você viu alguma coisa estranha no fundo do mar? Deixe um comentário e acompanhe as próximas investigações que vão te deixar de escamas em pé e causar frio na barbatana. Curta, siga e lembre-se. Se não puder descascar o abacaxi, more nele. Se não puder descascar o abacaxi, mais não puder descascar o abacaxi. Legenda Adriana Zanotto